Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo e vamos direto para o vídeo sem enrolação. Bom, tem uma super novidade para contar para vocês e talvez seja até um alerta mundial e também aí uma sugestão para os políticos brasileiros, né? Porque afinal a gente mora no Brasil e queremos que nosso país seja um dos melhores do mundo, né? Não necessariamente o melhor do mundo, mas aí que esteja, que suba um pouquinho mais os degraus aí. Bom, então o que que tá acontecendo lá na China, né cara? Fala de economia, economia chinês, economia brasileira, economia mundial. Os chineses se tocaram de que o dinheiro, o papel dinheiro, esse que a gente costuma fazer compra e trocar aí no mercado, está infectado com o coronavírus. Mano, quem é que tinha pensado nesse negócio? Cara, ninguém. O que ajudou a propagar, difundir e espalhar mais o coronavírus por aí? Por quê? Porque a pessoa pega o dinheiro, né? Vai contar o dinheiro ali com a mão sem luva, sem nada e mesmo que esteja com a luva, o vírus passa para a luva, certo? Ela não se liga na parada, de repente, e aí põe a mão na boca para contar a nota, ou ela põe a mão no olho para coçar o olho, ela enfia o dedo no nariz, ou ela põe o dedo no ouvido e aí já era. Infectou-se também pelo dinheiro. Foi um agente transmissor do coronavírus lá na China. Negócio muito louco, né? Então o que o governo chinês tá fazendo? Recolhendo todo o dinheiro para que o dinheiro possa ser desinfectado dentro aí de 14 dias ou, se depender do caso, incinerado para que não tenha mais problemas e aí fazer uma reimpressão do dinheiro. Cara, é claro que isso interfere diretamente na economia, porque gera escassez do papel dinheiro. Apesar de que na China muita gente já paga as coisas com o celular ou com algum cartão eletrônico, alguma coisa parecida que não precisa do papel dinheiro. Então talvez afete ou não afete, é uma coisa que a gente tem que esperar para ver. Mas é uma curiosidade muito interessante essa, você há de concordar comigo que o dinheiro, cara, ninguém havia pensado no dinheiro. Meu pai já dizia, né? Toda vez que você pegar no dinheiro, lave as mãos, porque o dinheiro passa de mão em mão e você não sabe onde foi que o cara colocou a mão pela última vez antes de pegar no dinheiro. Sacou? Então fica aí. E só mais uma curiosidade, uma interessante. Antigamente o dinheiro, ele era feito de prata. Isso daqui é uma moeda de 50 centavos de níquel, né? Mas a prata, ela é um esterilizante natural. Então como o cara pegava o dinheiro e dava pro outro assim, ó, ele esterilizava a mão dele, entendeu? Tipo, matava os germes. Não é o caso do papel dinheiro, que é um papel poroso, em que o vírus penetra na porosidade do papel, permanecendo lá por muito tempo. Talvez aí um economista, né, possa falar mais a respeito do que aconteceria com a escassez de papel lá na China, pra que a gente fique mais, assim, sabendo melhor, né, nas coisas. Bom, a próxima notícia, ela não é, assim, menos interessante do que essa primeira, cara, porque olha só, empresas dos Estados Unidos na China relatam escassez de funcionários à medida que o coronavírus atinge as operações globais. Mano, isso é um negócio muito sério, por quê? Porque todos os produtos do mundo vêm da onde? Vem da China. Esse microfone que eu tô falando foi fabricado na China, cara. Essa garrafa foi fabricada na China, tudo é fabricado na China. Essa raquete de matar mosquito é fabricado na China. E se lá não tem funcionário, não tem produção. Se não tem produção, as empresas que mandam produzir lá na China, como é que elas vão comprar o material que elas mandaram produzir lá na China pra elas venderem? Aí elas ficam sem estoque. E aí as pessoas não podem comprar mais, o preço cresce e as pessoas ficam sem dinheiro. Cara, resumindo, lascou a parada, velho. Lascou tudo. Prepare-se, cara, porque virá uma nova mudança aí econômica mundial, global, internacional, intergalática, mano. Fica ligeiro que o bagulho vai ser louco. Aí surgiu aqui na minha cabeça a seguinte ideia, olha só que eu vou ler pra você o que eu escrevi, porque é demais, olha. Talvez seja essa a oportunidade para o Brasil reativar seu parque industrial, rever a legislação tributária, demolir e reconstruir cidades e repensar sobre a corrupção. Talvez essa seja uma oportunidade para o Brasil ocupar uma parte da produção do mercado chinês. Concorda comigo ou não? Eu falei isso num vídeo, já tem mais de um ano aí no canal, o vídeo tem quase 600 mil visualizações. Eu vou deixar o card aqui pra você assistir esse vídeo sobre o potencial do Brasil. Ora, com a China tendo esse problema aí, e eu não tô torcendo pra que dê certo tal problema lá, eu gostaria que tudo se resolvesse, mas é uma oportunidade pro Brasil entrar no jogo. Mas como é que o Brasil vai entrar no jogo se o país está abandonado? E eu não tô falando que o país está abandonado por causa do presidente? Não, porque não é de hoje que o país está abandonado. Você vai nas cidades visitar qualquer tipo de cidade, você vê as cidades literalmente abandonadas. Por quê? Fica todo mundo pensando em política e em politicagem e em segurança em se aparecer e em querer ganhar eleição e se esquece de cuidar da cidade em que o cara se propôs a administrar para fazer aquela cidade a melhor cidade de todas. Então, como que o Brasil vai sair da lama com esse tipo de pensamento? É meio complicado, pra mim é praticamente impossível. Mas talvez aí o senhor ministro da economia né, veja nessa brecha aí uma chance da gente pegar essa fatia, reativar nossos parques industriais que sempre foram muito bons, o Brasil sempre fabricou produtos de altíssima qualidade. Eu tenho um documento aqui que prova isso, depois uma outra ocasião posso mostrar pra vocês, inclusive posso até mostrar uma das peças que eram produzidas aqui no Brasil, que tem mais de 100 anos ainda que tá intacta, que funciona perfeitamente. Coisa feita aqui na nossa terra, muito diferente dos produtos chineses né, que depois de um ano eles literalmente quebram. Bom, aí o que acontece? A China tá, pela situação que ela tá passando com esse negócio também do coronavírus e da gripe aviária, o que que ela fez? A China aprova a importação de aves vivas dos Estados Unidos. O que que a China fez? A China aprovou a importação de todos os produtos avícolas dos Estados Unidos, mas não do Brasil. Por que que não do Brasil? Fica aqui a minha pergunta pra saber de você, o que que você acha da China ter importado dos Estados Unidos tudo que é ave, viva, os caras vão vender todo o estoque de aves deles lá e pro Brasil nem deu um telefonema, falou, tem flango pra vender? Não, não, não é? Qual? Por que isso cara? Eu gostaria que você respondesse essa pergunta pra mim, eu fiquei muito curioso a respeito. Agora só completando todas essas coisas que vocês estão vendo aqui no quesito de economia, economia, olha o que que a chefe da FMI, do do FMI, o Fundo Monetário Internacional, disse que o surto de coronavírus pode prejudicar a economia mundial em 2020. Bom, madame, isso daí já era esperado, certo? O nome dela é Cristalina Georgiva, uma coisa assim. Isso já era de se esperar, todo mundo sabia disso daí, porque não se pode mais colocar, né, como falava o ditado antes, é, todas as, todos os ovos no único cesto. E que que o mundo fez? O mundo pegou e colocou todos os ovos, a produção, que eu me refiro, a produção de todos os quantos equipamentos, na China. Por quê? Porque era mais barato, né? Porque podia pagar a parcela em tantas vezes, em chinês dá desconto se você comprar o estoque todo e por aí vai. Só que aí olha o que aconteceu, danou-se tudo, ninguém tem mais nada. E se o negócio não, não stop, não parar agora, o que vai acontecer? Vai aumentar ainda mais a crise e realmente aí vai ter uma crise internacional global, intergaláctica. E se você acha que você já tá desempregado, pode se preparar que tua esposa e teu filho também vão ficar desempregados. E não é aí, como repetindo, tá, culpa do presidente. Esse negócio é uma escala internacional, meu amigo, vai atingir todos os países do mundo. Por isso que essa seria a hora perfeita do Brasil entrar no jogo, entendeu? Ao invés de fechar empresa, fazer essa reforma trabalhista, enfim, não é seu mérito da questão. Mas vamos repensar em ativar as nossas empresas, criar novas empresas, financiar aí as pessoas que querem ter empresa, né? Para que elas comecem a produzir as coisas. Porque o mundo vai precisar comprar. E nós teremos que ter o que vender. Aí aqui eu falo assim, ó, mais uma oportunidade para o Brasil, ainda mais para o setor de produção de alimentos, que o Brasil é campeão nisso, né? E logística e também exportação. Mas, detalhe muito interessante, com cidades velhas e mal construídas, que sofrem com enchentes e milhares de toneladas de alimentos terem que ser jogados no lixo, não vai ser fácil. Não vai dar certo. Aí o que teria que acontecer? O Brasil tem uma chance enorme agora. Presta atenção no que eu tô falando. E tem uma chance de transformar todas as cidades, demolir aquilo que é velho, saca? Ampliar as coisas, ampliar as ruas, ampliar as calçadas, ampliar as ferrovias, ampliar os aeroportos, ampliar os portos e começar a produzir as coisas. Porque matéria-prima a gente tem. O que nos falta? Um pouco mais de inteligência e um pouco mais de força de vontade para a gente fazer a coisa realmente dar certo. E aqui está a oportunidade. O Brasil precisa urgentemente de uma grande reforma. E a maior delas, talvez, seja uma reforma de mentalidade. Porque enquanto a gente só ficar pensando em quem vai ser o próximo presidente salvador da pátria, que vai tirar o Brasil da merda e vai colocar o Brasil no ápice do comércio mundial intergaláctico, esquecendo de cuidar dos municípios, que é o que mais se importa nesse país, cuidar dos municípios. Quando tem enchente aí, vocês viram lá o Ceasa? Cara, milhões de toneladas de legumes, frutas, verduras, hortaliças e o diabo no lixo, no lixo. Isso se os caras não forem lá pegar, passar uma aguinha e colocar para vender. Então, enquanto aqui, no Brasil, o povo não tiver dinheiro, porque não tem emprego, porque o Brasil exporta menos do que importa. E a gasolina é do preço que é. E a logística é uma porcaria do jeito que é. E não tem ferrovia para nada. E não tem avião nem para ir buscar os brasileiros que estão lá na China. Não tem nada. Vocês estão vendo? O Brasil está sucateado. Sucateado. Então, meu, vamos melhorar a nossa mentalidade. Vamos pensar grande, cara. Chega de ficar pensando pequenininho. Ficar só vendo novela e quem vai ser o jogador de futebol, o campeão da Copa ou da Copinha. Vamos pensar em ser grandes de novo, igual o Brasil foi, antes do militarismo. Antes de acabar com a Paner e substituir a Paner pela Boeing. Tem um vídeo aqui no meu canal que fala sobre isso. Assista. Nós temos uma chance agora. Mas eu duvido que essa chance será aproveitada com o Congresso Nacional do jeito que nós temos aí. Antes das eleições, eu falei. Não adianta mudar presidente para lá, presidente para cá, se o Congresso não mudar. E para mudar o Congresso, eu preciso mudar a mentalidade. E para mudar a mentalidade, eu preciso mudar a educação. E para mudar a educação, eu preciso manter a cultura, que é o sinônimo do patriotismo. E a cultura brasileira é a miscigenação de todos os povos do mundo. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E nós nos vemos no próximo vídeo. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.